Vamos lá, galera. Eu vou jogar de Gord, o Jubila de Franco. Cansei vocês, cansei. Tava ficando pra trás, mano. Não, mano. Puxei com gancho. Você incentiva o outro idiota a fazer isso. Eu tava ficando pra trás, mano. Puxei com gancho, ele teve um, né? Bom, bom. O Jubila tu vai me ajudar ainda. Tava ficando pra trás e eu usei esquilos. Nada de errado. Peguei junto na lei. Olha o minhadinho. Olha o dano que ele tomou, ó. Ah, Zé. O cara tá... Mano, o cara tá chocado aqui no mid já. Eu não consigo, Jubila. Se tu puxar, mano, esses caras aqui... Quer comprar diamantes mais baratos e com cashback? Rei dos Coins. Link na descrição. Vamos ver, mano. Vidas extras. Guardias para outra pessoa. Droga. Cara, você tá trabalhando no máximo do range. Cleópatra de Hanabi é vitória, a galera falou aqui. O inimigo desapareceu. Minário, certo? Eu cansei, mano. Consegue puxar ele? Não consegue, não. Ah, roubaram aqui do Gord. Os de verdade eu sei quem são, galera. Obrigado. Puxa, 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 meu príncipe. Puxa. Ai. Nossa, o Jubila puxou, mas o cara tá full HP. Ih, o tigreiro fez merda. Não tem mais nada. Também não tem ult. Não matava ele. Vamos puxar a lenda, Cleópatra. Essa piada acabou de fazer meu dia. Dá pra não matar ela. Se ela pegar ult, eu morro. Olha o coisinho, coisinho. Sai daí, sai daí. Não, não sai. Tem um coisinho aqui, meu irmão. Ai, não acredito. Mano, ele combou errado. Ele combou no ADC e me matou. Sem querer. É. Ele foi combar na Cleópatra. Mas tu matou, tá bom, então. Eu matei o ADC. Ai, véi. E aí, Aslan? Boa tarde, mano. Como joga no PC? Tem um emulador aí, mano. Tem um emulador de Android. Aí, aí você bota aí. Mas eu jogo pelo celular, tá, mano? Porque a live é pelo PC. Mas eu jogo pelo celular. Capite? Cometi um capite, hein, de bom. Dois pra cima, dois pra baixo. Não é o código de trapaça mesmo? Quase, hein? Uhum. Eu queria fazer algo, ele fez outro. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ir abrindo muito aqui. Agora eu preciso tomar. Subindo de nível. E o dano eu meti nele, hein? A Lesley não usa a ult pra pegar visão, ele é meio ruim, eu acho. Uhum. Inves de encalar, né? Não faria uma, tu não tá? É. Regras. Não tem esse tipo de coisa no meu jogo. Claro, esse do taço não é matável, eu acho. Não tenho certeza, né? Mas... É isso. É isso. É isso. É isso. É isso, amor. É isso. De gorge, né, Jubilo? Tá ligado? Pegou. Ah, e o gancho ficou curtinho. O gancho ficou curtinho. Com um ganchinho, tá ligado? Com um ganchinho, mano. Com um ganchinho, velho. Com um ganchinho, velho. Com um ganchinho, velho. Com um ganchinho, velho. Tem que sair daqui, porque o cara foi base. Eu insunei o buff. CZ tem um red. CZ tem um red ali, né? CZ tem um red ali, né? CZ tem um red ali, né? Não, rouba a base agora, não rouba a base. Hum, quase roubei. No fundo. Não, não. Eu estou mandando um ponto de enrogação, porque eu quase roubei o red ali. Hum, foi a churinha, né, Zine? Droga. 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 Muita droga. Não sei como que eu estou vivo. Vou dar amizade. Preste atenção, ok? Isso não é minha exatação. Eita. O Brasil foi solado ali e me matou eu, ué. Não tinha vida não, mano. Ficou um ganchinho, velho. Também chovendo onde moram, aqui está um solzão, cara. Tempo aberto. Só que está muito frio. Eu vou puxar a Nid, mano, para levar aqui. Ah, droga. Morri. Não vai acertar ele, não. Vai, vai, vai. Barrigada. Tá bom. Saca a pança no chão, mano. Olha o Zezinho mamando, ó. Vai, vai. Calma a boca, mano. Cê nem viu que aconteceu. O Zezinho mamando igual uma cachorrinha. Vai, vai. Caralho. O Zezinho mamando. Mano, você é uma puta, mano. Eita aqui vai ser de massa. O Zezinho mamando igual uma cachorrinha. Foi solado, mano. Foi um Azuchim. É, nossa verdade, mano Mano, tem que colocar ele com esse cometa aqui Como é que horroroso Ah, meu Deus Ah, meu Deus, Jubila Não tá vendo, Jubila, atrás? Mano, ele realmente não tava vendo Não tava, tá vendo Credo, mano Minimapa, Jubila O cara tava andando do teu lado, mano Nossa Senhora Nossa, Jubila Feio, hein, mano Nossa, feio, mano Você não teve isso aqui, ali? Olha o Zezinho jogando igual a cachorra Olha lá Jogando igual a cachorra, mano Mano, você é puta, truta O Zezinho jogando igual a uma cachorrinha É muito Mano, na moral, esse show, ele é um porco É Ele que tá pedindo pra render, eu tenho certeza Sou eu, Zé Ai, que nojento Tô zoando, sou eu, não, cara Jamais faria isso, nunca rendi Eu vou olhar aqui na hora Vamo lá naquela maga lá Tem ult? Não Não Vamo lá, foda-se Mas tem uma pança aqui Tá currinho Falei que eu tinha uma pança aqui Dei uma pançada nela Eles não são nada De alguns conjuntos de pixels Mano, alguém me ajuda aqui, mano Tem duas putas Ah, tá jogando igual a cachorra, ó Não, tem duas putas Enfrando em mato, mano Pra me esperar, tá ligado? Mais uma vez Sou duvido O Zezinho jogando igual a cachorra Não, ô Ô, jubila Abre o caralho da moita, jubila Pra mim, mano Hum, que mentira Calma aí, Nunes Minha imaginação é ilimitada Eu não toei, meu champs Isso aí Mano, eu matei o mago dos caras Com o flash pra frente Vamo ver o Zezé, cachorrinha Vamo ver Ah, matou pro cara já gasto tudo Ah, mano, na moral O Zezé matou pro cara já tinha gasto tudo Já, galera Essa é a verdade Mas eu não vou falar mais nada, né Deixa assim Boa tentativa, jubila Rapaziada Não é que eu tô calmo não, mano Eu tô doente, mano Tô com dor de garganta Com febre Tô todo zoado aqui Bora Zezé Bora Zezé, bora Zezé Vem Zezé, vem Zezé Vou farmar o Red, peraí O Zezé tá morrendo no trio Eita 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 E o meu tanque indo limpar top, hein Que coisa linda Jogando igualzinho um épico, mano Igualzinho Coisa linda Não, coisa linda, mano Ele tinha ido realmente limpar o top, mano Tá ligado? De franco Excelente Clearwave, mano Ah, eu tô flechando Aí o Tigreal veio com a passiva da máscara Que coisa linda Tá sem útil, mano Ele foi em mim Vai, mulher Preste atenção, ok? Isso não é MLA É isso, meu Deus O inimigo, ulti Vem O inimigo eliminado Flash da leve Assim, meu Deus Meu Deus Meu Deus Morreu pro Lord Morreu pro Lord Vamos lá no Lord? Vamos lá Vamos lá, Zezinho, cachorra Olha esse Gord, hein, mano Que isso, velho Na moral Guardi desse Nossa, olha lá o top Olha o top Olha o play, Zezinho Nossa Agora descer não bate, né? Nem eu tenho Agora eu tenho É só vou descer Coisa no meu jogo Caralho Ficou tintado, né? Ah, ela achou Ela veio na certeza Nós tudo flechando aqui Isso não é MLA Cuidando aí, mano O outro tá Hum, que mentira O Zé é cachorro, galera Mano, cala a boca Sua piranha Do caralho, mano O Zé é cachorro e é bandida, mano O Zé é doente Sempre tá ficando igual uma cachorra Levar o Zé no veterinário, mano Mano, vai tomar no cu, mano O cara é uma cachorra, mano Levar o Zé no veterinário, galera Derrete ele, pelo amor de Deus Nossa, eu cancelei aqui Nossa, tem uma lésbica focando eu Ó, quase morreu Ah, meu Deus, mano Cês é tudo porco, mano Mas o Jubila é um a menos, mano Que um a menos, meu Tô ouvindo, né? Que um a menos, cara O Zé é uma cachorra Pô, Zé, galera Como é que tá na diângua? 5x5, galera É uma partida que eu tenho 8 quilos de gordo, tá? É o Zé Meu Deus do céu Olha esses caras gameplayando Olha esses caras gameplayando É lamentável O noob acordou a cachorra É isso Zezinho sentando Tuas crias ao soninho Esse jogo está fácil demais pra mim Ah, eu sou doente, mano A gente tem uma figurinha no Whats, galera Que é o Zé falando, mano Como é que é, Zé? Como é que é, Jubila, figurinha? Aff, tô com vontade de sentar pros crios Ah, tô com vontade de sentar pros crios Olha 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 Mano, cara doente Querendo fazer meus bagulho ainda, mano Deixa não, Jubila, deixa não Puxa o maluco aí, dá um pau nele Eita, olha o show Tô longe demais Ah, o bot caiu Comigo, Jubila Vai bot não Top ali, ó Fica oriental, Jubila Que ele tá meio perdido Toma aí, meu milhão Tô lendo as moito aqui Nossa, Tigreal, mano Ele tava vindo na moita certa E ele se desviou sozinho Tignal, Jubila Foca ele ali, ó É, mano Se puder, uta Que a gente mata o Tigreal, mano Porque se ele utar A gente vai morrer Ele tá na moita aqui, Jubila Na frente Aí, ó Deu bom, mano Porque o Tigreal ia fazer a play pra ele, tá ligado? Sim, outro também morreu Tomiei ele, mano Ixi, já deu o caçar Ixi, já deu pra dar um puto ali Ah, justinho atrás Ah, justinho atrás Talvez do ADC Mata, mata Ah, noob, olha Meu Deus Cala a boca, cachorra O cara deu um mini Um mini stunzinho Tá ligado? O bagulho caiu na bolinha Na frente Do azeite Caiu no pé Tá ligado? Um stunzinho Vai dar de carente, mano Olha o brudanão Isso, mano Vou Jubila, abri as moita, mano Que tal, em vez de fazer essa merda aí É bait lá no top É bait Jubila Ó aqui, Jubila Matou É só o Tigreal, galera O da frente eu já tirei Calma Tem uma lésia do lado dele, tá ligado? Não tinha nada Bora, Jubila Matei o ADC Não tem esse tipo de coisa no meu jogo O maluco tá lá no bote, ó O maguinho deles E aí, contratante? Noob, estou abrindo uma casa de diversão noturna mais 18 Pergunta para o Zé quanto ele cobra para ensinar as garotas como trabalhar Ô, Zé O meu inscrito aqui tá abrindo uma casa de entretenimento adulto Oxi E ele quer saber Não quer te contratar Mas ele quer saber quanto que tu cobra Para ensinar o pessoal lá da casa a rebolar para os crias Quanto que tu cobra, mano? Não sei, mano Quanto que ele pode pagar? É, eu já ensino mesmo, galera Ele é desse Vamos Jubila O maguinho deles é que é flash yuta, cara Presta atenção, ok? Isso não é via Peraí, né? Peraí, né? Peraí, né? Vou puxar agora, alguém, ó Tem mais um, ó Ah, eu morri Nossa, fechou, mano Eu não, Zé, jogando igual uma cachorra ali, vou ajudar Jogando igual uma bandida Ah, ele morreu 15 reais e um papel, Zé Ele paga Ah, é o Patrick, né, mano? É o Patrick São piranha, mano Mais uma vez Sou o número um deste jogo Tô tendo que fazer o papel do Jungle, né, mano? Meu Jesus Queria perder Minha imaginação é ilimitada Minha imaginação é ilimitada Não sou o Jesus Vai, Tigreal, mano Tigreal, mano Agora eu nulo, não, bem Boa, Zé, cachorro Vamos dar over aqui, né, mano? É isso Vou tomar só um, Xavier Vamos fazer esse Lorde Para ganhar logo Vamos, vamos, Lorde Ah Mano, deu muito bom Pode dar GG É, deu muito bom E eu quase matei o Xavier O Tigreal salvou ele O Tigreal salvou ele Ele ia morrer Vou tirar do Flash já É o gordão dos ganchos É o gordão dos ganchos, cara Eu de Gord jogo assim Cê viu, mano? Acho que foi MVP, galera Se bobear Nossa, que mentira Gordão dos ganchos Nossa, olha o Zé, nota 6, mano Que jungle lamentável Que bom com o cachorra Participação em TF do Zé É 40, mano Tá ligado? Não, quando ele chama ele Para jogar Ele está trabalhando Agora quando o Nubia aparece Ele para tudo Toda essa contabilidade Da empresa dele E vem aí, ó Está jogando com o Nubia agora